Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, galera! Por aqui eu, o professor Marcos Enes, o monstro da química. E hoje, eu não sei se você percebeu, mas tem alguma coisa diferente aqui. Olha o tamanhão do quadro. Quadro novo aqui no Química do Monstro. Olha só, galera, hoje, nessa dica Enem, a gente vai falar sobre ácidos, funções inorgânicas na parte de ácidos. Se liga, eu posso ter dois blocos de ácidos, na verdade, os ácidos orgânicos e os ácidos inorgânicos. O que eu quero trabalhar hoje com vocês aqui são os ácidos inorgânicos. Tranquilo? Vamos lá. Ácido orgânico. Exemplo do ácido orgânico, eu tenho, por exemplo, o ácido benzoico, conhecido também como ácido fenil metanoico. Beleza? Mas meu foco hoje não é nos ácidos orgânicos, é nos ácidos inorgânicos. Vamos lá. Então, eu coloco o seguinte. Primeira divisão que você tem em ácidos inorgânicos. Você tem os hidrácidos e os oxiácidos. Os hidrácidos são ácidos em que você não tem oxigênio na fórmula molecular, beleza? E oxiácidos são os ácidos que você tem pelo menos um oxigênio na fórmula molecular. Exemplo de oxiácido. Ácido sulfúrico, ácido nítrico e ácido fosfórico. Todos eles têm oxigênio na fórmula molecular. E nos hidrácidos eu tenho o ácido sulfídrico, o ácido bromídrico e o ácido que a gente tem presente no nosso suco gástrico, o ácido clorídrico, beleza? Que fica ionizado na forma de H⁺ e Cl⁻, tudo bem? Beleza. Então, dentro desses ácidos inorgânicos, o que é legal para ficar aqui de dica? Cara, critério de força. A gente fica decorando quais são os ácidos fortes, quais são os ácidos moderados, quais são os fracos. Cara, pera. Antes de você querer gravar o que é um ácido forte, o que é um ácido fraco, entenda o que é esse critério de força de um ácido. Ah, força é o quanto o ácido levanta no supino? Não. Força é o quão fácil é para aquele ácido liberar íons H⁺. Não adianta nada. O cara tem quatro hidrogênios lá naquele ácido. Mas nenhum desses quatro sai com facilidade. Agora, eu tenho um ácido, por exemplo, o ácido clorídrico, que você sabe que é forte pra caramba. Ele tem um hidrogênio apenas e esse hidrogênio é extremamente... Até apaguei o hidrogênio aqui. E esse hidrogênio é extremamente ionizável. Ele se desprende do Cl- com uma facilidade absurda. Beleza? Então, bota na cabeça. Força de um ácido é a facilidade de liberar íons H⁺. Quanto mais fácil for para um ácido liberar H⁺, mais forte vai ser esse ácido. Tranquilo? Beleza. Então, qual é o critério geral? Para medir força de ácido, você precisa olhar a constante de acidez, que a gente chama de Ka, beleza? Ou precisa ser fornecido o alfa. Para a gente também, o que é o alfa? O grau de ionização. Na verdade, o alfa é um percentual. É um valor percentual que diz quantos, em relação à percentagem, qual a porcentagem de moléculas de um ácido que realmente vai se ionizar. Por exemplo, o alfa de um ácido é 0,8. O que isso significa? Que o alfa daquele ácido é 80%. 80% das moléculas desse ácido vão sofrer ionização. Então, você tem um sistema com 100 moléculas, na forma associada. Coloquei água, pum. O que vai acontecer? Ionização. Daquelas 100 moléculas, apenas 80 vão se separar. Sacou? Por quê? O alfa é igual a 0,8, ou seja, 80%. Está claro isso, filhote? Tranquilo? Então, bota na cabeça, o alfa é um percentual. Ele varia de 0 a 1. Se o alfa é 0,4, 40%. Se o alfa é 0,9, 90%. Se o alfa é 0,02, 2%. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Bom, Ka é a constante de acidez. Quanto maior for essa Ka, essa constante de acidez, quanto maior for o alfa, mais forte vai ser o ácido. Tudo bem? Por quê? Quanto maiores esses valores, mais facilmente esse ácido vai se ionizar. Está claro isso? Beleza. Agora, para oxiácidos, eu tenho esse macete bacana aqui para você. De uma maneira geral, você pode calcular aqui o ΔOH. Como assim, ΔOH? Você pega o número de hidrogênios que o ácido tem e o número de oxigênios e faz a diferença entre eles. O número de oxigênios menos o número de hidrogênios vai dizer para você se o ácido é forte ou se o ácido é fraco. E qual é o critério? Se o ΔOH for maior ou igual a 2, vou botar aqui, ΔOH maior ou igual a 2, o que acontece? Nós temos um ácido forte. Se o ΔOH for menor ou igual a 1, o que acontece? Nós temos um ácido fraco, beleza? Anota aí. Se o ΔOH for maior ou igual a 2, ácido forte. Menor ou igual a 1, fraco. Tudo bem? Olha o exemplo aqui. Eu tenho um H3PO4. Faz o ΔOH comigo aí. 4 menos 3, quanto é que dá? Dá 1. Então, o ácido fosfórico é um ácido fraco. Tudo bem? Ácido fraco. Agora, se eu pego, por exemplo, o HNO3, 3 menos 1, quanto é que dá? 3 menos 1, dá 2. Opa, então o HNO3 é um ácido forte. Tranquilo? Beleza? Então, espero que esse macete possa ter te ajudado. Agora eu vou dar um espaço para você tirar o seu print aqui do quadro. Vai lá. E aí? Printou? Beleza? Galera, essa foi a Dica Enem de hoje. Espero que ela possa ter sido útil para você, porque isso é o mais importante, é ser útil, é te ajudar a chegar um pouco mais perto do seu sonho. E que você tenha curtido aí essa Dica Enem. Tá bom? Me segue lá no Instagram, Mostrando a Química. Não se esquece também de se inscrever no meu canal, que é o Química do Monstro. Beleza? Até a próxima. Um beijo no seu coração. Valeu. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.